Opa galera, eu sou o Kahn e tô aqui no vídeo pra vocês, dessa vez o novo vídeo Naruto Shippuden E dessa vez galera, eu vou trazer pra vocês a minha evolução na série Naruto Shippuden Por que que você fez isso Bruninho? Isso não faz sentido Kahn, precisamos da sua ajuda Por que? Altamente, Konoha está sendo atacada Bruno, então pera, Konoha está sendo atacada, o Bruno chega e o Kahnoha vem churindo Pra você ficar esperto, eu entendi isso também Ué, eu gostei dessa teia, onde está o cara? Na porta, no portão da cidade, da vila, perdão Ah mano, ainda bem que eu não perdia tanta vida, se eu tivesse perdido muita vida Mano, eu não tô entendendo, é a segunda vez, para de brigar vocês dois É, é, mas eu não tô entendendo Cara, vixe, voou já É a segunda vez que Konoha está sendo atacado Eu acho que todo mundo odeia Konoha É, eu vou já começar com o Jutu Loco já Vai, eu não tenho muito Jutu Lons, vai Vamos, Kahnzão, é você que tem que... Calma aí, que espada que ele está usando? É... Ele é um espadachim da nevoa também, Bruno Quê? Calma, ajuda aí galera, ele não perde vida não Meu Deus, calma aí, ele é um espadachim da nevoa? É Sim, Bruno, no seu vídeo também a gente deu uns tapas e outro lá Sai daí! Sai daí! Saiu um espadachim da nevo! Boa, Bruno, vamos acabar com ele, vamos acabar com ele! Caraca, por que não tem tantos espadachim da nevo nesse mundo? É, tem sete! Verdade, tem sete, bom ponto! Já foram quantos? Esse aqui é um segundo! Tem ação errada ainda, né? Tem! É! Aliás... Toma! 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 Nossa, Kahnzão, ele está com muita vida, cara! Pelo menos estou vendo isso, velho! É muita vida, não é pouca não! Nossa, vai demorar para acabar com esse vídeo! Acho que a gente vai ter que atacar ele muitas vezes! Cara, é melhor atirar ele aqui de baixo, que eu nem consigo ver direito! É, então... Kahn, pega afinidade com raio, cara! Raio? É, porque aí você pode marcar ele, tipo... Já tenho, já tenho! Eu não tenho ainda não, mas eu vou habilitar aqui agora! Eu tenho um jutsu! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Calma que eu estou caigando meu chakra aqui, galera! Pronto, vamos acabar com ele agora! Bora, bora tentar se unir, eu posso prender todo mundo num caixão de areia e a gente consegue bater nele lá dentro! Putz, verdade! É genial, né? Caraca! Vai, vai, fica do meu lado, fica do meu lado, deixa ele ficar perto! Tá preparado? Todo mundo preparado? Calma! Ai, por que eu estou dando dano desse jeito? Nossa, isso nem faz sentido! É fome! Faz sentido! Bruno, Bruno! Para com isso, já falei! Mas eu não consigo, eu só estou batendo no cara! Maldito! Vamos lá! Bruno, Brunito! Todo mundo adora quando ele fala maldito! Vamos sair daqui! Vamos fugir, é melhor! Calma, pera aí, deixa eu... Eu não quero deixar a vida dele resetar não! Ele reseta, hein? Bruno, Brunito! Todo mundo adora quando ele fala maldito! Maldito! Tira ele daí, cara! Não dá! Ele vai seguir a gente! É só correr, ó! Ele segue a gente! É que ele vai resetar a vida! Ele vai resetar a vida! Se ele resetar a vida, já era! Vamos jogar ele para cá, ok! Isso, isso, isso! Para onde está iluminado! Bruninho foi mais inteligente! Boa! Eita, caramba! Caraca, eu estou com 2 mil de vida só! Nossa, velho! Alguém me dá com ele! Eu tenho umas tochas aqui! Você quer que eu toque umas tochas? Por favor! Seria bom! Por que você está pensando nisso agora, velho? Ah, então! Porque eu acabei de ver que eu tinha tocha! Ah! Acho que o Bruninho é meio... Meio... Hum! Alves! Pronto! Pronto! Vamos, vamos! Eita! Nossa! Ele ainda tem muita vida, galera! E eu tinha muita tocha! Minha... Minha espada quebrou! Vai, vai, vai! Deixa eu prender ele! Cadê ele? Cadê ele? Ele está aqui, ó! Cadê ele? Na mão! Então, eu aqui na... Tem... É... Meu martelão! Uma arma poderosa, hein? Estou batendo nele com o martelão! Ah, a arma mais poderosa de todo mundo, ninja! Vem, vem, vem! 3, 2, 1, e... Prendi ele! Cadê ele? Ele está aqui! Ai, me prendeu, velho! Ele ficou fora assim, meu filho! Maldito! Está difícil desse jeito, hein? É, então! Ele tem muita vida, velho! Sim, velho! Deixa eu destruir esses minions dele aqui! Ele está com 60 mil de vida! Ai, de novo, Bruninho! Foi mal, velho! Não consigo ver! Ah, toda vez! É o Bruninho, velho! Calma! É que eu bato nele! É que eu bato nele e ele perde toda a vida! Bruninho bonitinho! Todo mundo adora quando ele fala malditinho! Malditinho! Grande, Bruninho! 50 mil! 50 mil! 50 mil! Bora! A gente precisa dessa espada! 50 mil do sonho! Vamos aqui! Boa! Não! Pode ficar! Com certeza! Ele está aqui em cima! Cadê ele? Cadê ele? Aqui em cima! Usa Tosha, Bruninho! Meu Deus! Você quer me ferrar também! Eu estou batendo nele aqui! Descansa um pouco! Usa Tosha! Tá bom! O Jutsu Tosha aí! O Jutsu Tosha! Tá acabando! É agora! Jutsu Tosha! Não existe! Garsovia! Garsovia? Vai saber que seria um amigo do Garsovia! Verdade, né? A Katsuki hoje em dia tem todo mundo, né? Não! Ai! Maldito! Nossa! Ele não parece o Assassin's Creed? Enfim! É outro universo! Maldito! Parece! Mas... Vamos que ele está com 30 mil, velho! Vamos! É agora! Falta pouco! Falta pouco! Mas é engraçado que uns Creeper, uns bichos, tenta desenvolver aqui pra ver um TAP e vai embora! Eles tentam atacar a gente, eles acham que tem moral! Eles realmente acham que tem moral, né, guys? É! Vamos acabar a corrida! Cadê o Jutsu? Cadê o Jutsu? Cadê o Jutsu? Agora não dá, velho! Está no final da vida! Oi! Não tem essa, velho! Não tem essa de... Agora! Agora! Ah! Ainda falta bastante! Achei que falta bem menos! Ele está com 14 mil, velho! Olha o tanto de vida que ele tinha! Cara! Cadê? Não consigo vê-lo! Nossa! Não tinha, né, velho! Esse, velho! Não apareceu aqui do nada! Nossa! Pior que ele está tirando a minha vida, velho! Eu estou com 3 mil de vida só! Então eu vou tirar a minha vida também, quando a gente focar em você! Sabe o que está tirando a minha vida? Sabe o que está tirando a minha vida? O Bruninho, mano! Eu não consigo, velho! Muita gente aqui, velho! Ele está com a minha vida! Bruninho! Realmente você está tirando o povo da minha vida! Maldito! Vai, Malvin! Vamos lá! Bruninho, Bruninho! Todo mundo vai lá! 100 mil! 100 mil! Boa! Cadê você? Já perdi você de vista, meu Deus! Tem uma floresta aqui, amigo! Vamos cá! Vamos cá! Ele está no melhorzinho, velho! Eu só estou socando as árvores, né? Também não sei! Não! Eu só estou socando ele! Ai, 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 ai! Eu estou achando... Nossa, eu estou morrendo de fome, cara! Eu estou socando ele! Eu vou comer mais carne! Eu vou comer mais carne! Galera, eu vou ter que usar, velho! Vou ter que mandar real junto tocha, mano! Mano junto tocha, velho! Ah! Vai, 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 vai! Matamos! Aqui é a espada! Aqui é outra! Conseguiu? Conseguiu? Não acredito! Eita! Tem duas! Ah! É! Era uma para cada mão! É! Eu acho que é isso! Ah! Me dá uma, então! De contas, ele já fica mais forte! Caraca! Agora a gente tem a espada Kiba, velho! Caraca! Eu tenho uma espada Kiba! Eu tenho uma em cada mão! Eu acho que eu sou especial, Kanzão! Eu tenho uma em cada mão! É que o Bruno é o único personagem do Minecraft inteiro! Que mora de sua outra mão! Ai! Caraca! Eu não esperava... Galera, eu vou botar uma entrada de Konor aqui, que... Vamos! Acho que até é melhor, velho! Eu não aguento mais ficar nada fora! Já era! Chega! Chega! Nossa, cara! Que meu amigo foi uma sofrência! Mas a gente conseguiu! Que porra! O Bruno é o inimigo! O Bruno bateu mais em mim do que o inimigo bateu em mim, velho! Ah, Bruno! Só zoa, né? É bem! Deixa eu tentar espalhar, Bruno! Vem cá! Vingança! Tá bom! Deixa eu tentar espalhar! A vingança nunca é plena! Eu não consegui atacar! Olha se você não tá conseguindo me bater! Você não tem 200 de habilidade de... 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 De Kenjutsu! Ah, é verdade! Nossa, eu vou ter que evoluir meu Kenjutsu! Uhum! Ah, o Kenjutsu! Tem que ter quantos? 200? 200! Nossa, eu vou ter que ocupar bastante! Mas é bom que a gente conseguiu defender Konoha! Pelo menos o Kage vai ficar feliz com a gente! Outra coisa! Eu já vou... Eu já vou falar um negócio pra vocês! Que eu... Minha próxima missão... Vai ser... Investigar a Kage! Que eu vou atrás da Kage! Que eu vou seguir ela na missão dela! Eu vou investigar! Não, eu vou tomar o máximo de cuidado possível! Até que... Quando eu estiver lá, a Kiba... Eu já vou estar com 200 Kenjutsu! Opa! Então eu vou tomar o máximo de cuidado possível! Mas eu preciso... Descobrir onde... Onde a Kage... Onde a base dela! E onde também... Que bestas eles estão pegando já, né velho! A gente tem... Uma base de cauda aqui... E a gente não pode deixar aquilo morrer não! Beleza! Verdade! Verdade! Vocês vão até ali! Mas quando extraem o Shukaku de você... Você morre! O quê? É... A surpresa dele! Foi! Isso foi horrível! Desenvolvi! Então ó... O Shark nada vai proteger você! Muito bom! Ok! Isso foi uma das piores notícias do meu dia! Pode ter certeza! A gente vai te proteger! Eu acho que eu pensei já o tempo suficiente e não quero mais falar sobre isso! Tá bom! Você viu? Você viu? Tá bom! Ele se prendeu Bruno! Eu não entendo ele! Fui! Ah! Ele me prendeu também! Bruno! Tá preso? Tá preso! Ele sumiu! Bruno! Para de prender os outros Bruno! Eu tô preso! Você fica se prendendo Bruno! Oi Bruno! Exatamente! Calma Bruno! Eu vou abrir! Oi Bruno! Você não consegue abrir não? Não é! Eu não consigo quebrar! Oi Kahn! Oi! Tchau Kahn! Deixa eu ver o que... Deixa eu ver o que algum chute você vai! Deixa eu ver! Calma! Mas Bruno! Eu tenho uma informação pra te dar velho! Oi! Eu acho que a gente já tá ficando bem mais forte velho! Eu acho que a Kahn só é menos Konoha que você! Perdão velho! Eu vou reconstruir! O Akira voltou! Ai! Achava que eu não ia rebolar minha bunda hoje! Não é? Não! Nem perde! Ó! Então galera! Eu vou ficar me convidindo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram deixa o like! Se inscreve no canal! Que a gente tem vídeo aqui todo dia! Às 11 horas ou 6 horas da tarde! A Akira manda um salve aí! Valeu! Opa! Falei o Kahn! Então tamo junto! Conseguimos defender Konoha e o Hokage! Não teve uma hein cara! Sim! Sim! E Bruninho? Nóis! É nóis! E galera! Lembrando que hoje às 3 horas da tarde tem live! Então passa no canal às 3 ou 4 horas que vai ter uma livezinha aí pra vocês! Já vou dizer que talvez o Akira até janela! Talvez o Bruninho não vou! Não vou confirmar ninguém! Mas é isso galera! Espero que vocês tenham gostado! Falou! Tchau!